Sou um torcedor de coração Sou capixaba, sou clube campeão Vermelho e pranzoal de rubro Paixão e paz que houve uma nação Você vencer a nossa missão Nossa bandeira traz o clube de união Somos capixaba e não tememos A nossa grande luta e a tradição Vamos cantar juntos, unir nossa paixão Da ribancada abraçada ao nosso irmão Gritar numa só voz nós queremos O capixaba sempre campeão Vamos cantar juntos, unir nossa paixão Da ribancada abraçada ao nosso irmão Gritar numa só voz nós queremos O capixaba sempre campeão